A apresentadora aproveitou a presença das duas figuras centrais do programa das tardes de sábado para tentar esclarecer todas as polêmicas que têm vindo ao público entre o artista e a comunicadora. Recorde que Marco Paulo tem sido muito criticado nas redes sociais pelo seu comportamento mais altivo com Ana Marques. Mas na conversa com Júlia Pinheiro, a apresentadora fez questão de dizer que só foi excluída para integrar este projeto por questões técnicas, profissionais e acima de tudo para ajudar. A minha abordagem com o Marco sempre foi de uma enorme vontade e sempre brincámos um com o outro. Aquela coisa que o programa é meu, nas palavras do Marco Paulo, tem a ver com a sua felicidade, e acima de tudo porque foi uma nova oportunidade em televisão para fazer o que ele mais gosta depois de mais de 19 anos afastado da apresentação, daí ter surgido aquela frase, desculpou Ana Marques em jeito de explicação. A apresentadora da Cic garantiu ainda, faço dupla com o Marco, tal como já fiz anteriormente com outras pessoas e faço atualmente, e a nossa dupla é de entreajuda, daí me sentir à vontade para me meter com ele e para o desconstruir quando é preciso disso ainda. Já o artista teceu vários elogios à sua parceira dos sábados à tarde, eu não era capaz de fazer o programa sem a Ana ali ao pé de mim, sinto-me seguro, sinto-me muito bem acompanhado, esta cumplicidade que temos um com o outro. E divirto-me porque eu sei que a Ana gosta de mim e a Ana sabe que eu gosto dela, muito, atirou Marco Paulo. Resta saber se o público concorda com estas explicações. E aí